Olá, meus irmãos, Deus os abençoe no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre uma honra e um grande privilégio quando nós nos encontramos aqui, ao redor da Palavra de Deus, sempre meditando nas Escrituras e meditando na mensagem. Nós temos, por certo, que nós estamos vivendo em meio a grandes expectativas em que a Igreja está entrando nesse canal final, nesse túnel de preparação para a fé de arrebatamento. A verdadeira Igreja está tomando conhecimento de quem ela é, veja, aonde ela estava no princípio, veja, quem sou e para o que eu estou aqui e para onde é que eu estou indo. Veja, nós temos a grande revelação no livro de Efésios que a verdadeira Igreja estava nele desde antes da fundação do mundo. E o arrebatamento é algo maravilhoso, é uma convocação, veja, é um chamado para o alto, de acordo com Apocalipse 4, quando João, depois que terminaram as eras da Igreja, ele ouve um chamado, subir cá. Veja, essa subida não é apenas um desaparecimento, alguma coisa lá no espaço para onde a gente está indo. Uma banda fala que é uma questão de dimensões. O subir é que o grão que caiu na terra, ele está se tornando grão outra vez, ou seja, aquela mesma vida que caiu, que foi sacrificada, que foi lançada na sepultura e ressuscitou esse mesmo Jesus. Veja, passou por todo o processo. Uma banda mostra o processo do trigo, aquela planta que cai no solo, depois ela brota um talo, depois vem a florada, a borda, vem o pólen, vem a espiga e dentro da espiga está o grão. Veja, o grão é a mesma semente que caiu no solo, ela passa pelos processos de desenvolvimento até a voltar a ser grão. Essa subida é algo que tem que ser entendido. Veja, quando a Igreja, veja, se torna agora o grão, veja, a vida volta outra vez para a semente, veja, isso é uma subida, isso é um aperfeiçoamento, isso é o perfeito, quando o grão volta a ser grão. E a verdadeira Igreja, veja, tem se tornado a palavra manifestada para esses dias em que nós estamos vivendo. Veja, há uma grande diferença, como temos comentado, entre um salvo e um redimido. Veja, o salvo, ele terá que passar pelo julgamento do trono branco, Mateus 25 e assim por diante. O redimido é aquele que estava na mente de Deus. Veja, aquele lá, aquele é o redimido. Aquele é o único que será arrebatado. Aquele é o único que faz parte da verdadeira Igreja. Agora, quanto ao arrebatamento, um dia vão perguntar assim, eu não sei quem vai responder, eu tenho a impressão que é Moisés e Elias, ou aqueles crentes que ficaram aqui. Alguém vai perguntar, mas não deveria haver um arrebatamento? Alguém dirá, já ouve, vocês não souberam. Veja, o arrebatamento, ele começa assim que ouvimos esse chamado. Veja, sai dela, povo meu. Veja, deixamos o sistema organizado. Veja, estamos sendo chamados para fora da era de Laodiceia e subindo a era da noiva. Veja, a era da noiva é aquele topo da pirâmide que desenhou o profeta, aquela pedra angular. Aquela é a era da noiva, porque ela está nele. Veja, é quando nós afirmamos que nós nos tornamos as primícias quando nós estamos em Cristo. Cristo é a pedra de coroa, claro, mas a verdadeira Igreja está nele. Veja, ela é ele. Veja, ela é essa pedra de coroa manifestada. Ela é a nova criação. Aqui, depois que o título de propriedade foi conquistado pelo último Adão, ele desce a terra com esse título de propriedade. Veja, depois das bodas do Cordeiro, para agora reproduzir-se em carne humana, de acordo com Romanos, a terra aguardava a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação, veja, só poderia ser feita depois que o título fosse conquistado, que houvesse as bodas do Cordeiro, e ele encarnasse, veja, e a palavra fosse falada a semente. Veja, isso é algo grande dentro da mensagem. Por isso, durante as eras, foram apenas reformadores, mas agora o próprio Deus, aquele de Gênesis, logo se encarnou para trazer essa criação. Então, veja, mas para a Igreja, a noiva, 65 da mensagem, o arrebatamento. O arrebatamento é uma revelação para ela. É revelado a ela que a revelação, a verdadeira noiva de Cristo estará esperando por uma revelação do arrebatamento. Agora, é uma revelação, porque a revelação é fé. Não se pode ter uma revelação sem que seja fé. Fé é uma revelação, porque é algo que lhe é revelado. Fé é uma revelação. Fé é algo que lhe foi revelado, como foi Abraão, que podia chamar qualquer coisa contrária ao que lhe havia sido revelado, como se não fosse assim. Agora, fé, é isso que é fé. É a revelação de Deus. A Igreja está edificada sobre uma revelação. O corpo inteiro está edificado sobre essa grande revelação. Agora, no parágrafo 80 dessa mensagem, o arrebatamento, nós temos uma grande declaração do profeta. Veja, então, quando a noiva estiver sendo chamada a sair. Como se vai apagar isso? Ela estava nele. Veja, olha, observe. É a revelação da manifestação da palavra feita à verdade. E nós estamos vivendo nesse dia. Louvado seja Deus. A revelação do mistério de si mesmo. Agora, o arrebatamento, esse arrebatamento acerca do qual estamos falando, é só para a noiva. Lembre-se, a Bíblia disse, e os outros mortos não reviveram por mil anos. Este grande arrebatamento, se não há um arrebatamento, amigos, onde é que nós estamos? O que vamos fazer? Em que era estamos vivendo? Que promessa temos? Haverá um arrebatamento. A Bíblia diz que haverá e será somente para a eleita, a senhora eleita, a noiva neste dia que é tirada. Veja, a própria palavra igreja significa chamados a sair. Moisés chamou uma nação de uma nação. O Espírito Santo está chamando uma noiva de uma igreja, uma igreja de uma igreja, membros de toda a denominação, compondo uma noiva, árvore noiva, veja, a noiva saindo, chamada, e esta é a que é, a árvore noiva. A noiva, melhor dizendo, é aquela que está no arrebatamento, isso somente, nada além da noiva, os eleitos conhecidos de antemão, por Deus desde a funda, desde o princípio, os genes espirituais de Deus. Isso é uma grande revelação, genética, sangue, veja, diz assim, vamos parar aqui só por um minuto, e eu fico nervoso, pensando que vou segurá-los, e vou segurá-los por demasiado tempo. Porém, note, veja, cada um de vocês, você sabe, anos antes que tivesse nascido, você estava em seu pai como um gene, veja, isso mesmo, um germe, uma semente, estava em seu pai, vem do sexo masculino, não do feminino, o feminino fornece o óvulo, um campo de cultivo, porém um germe, agora escute, veja, meu filho sentava aqui, olhando, eu tinha, quando eu tinha 16 anos de idade, meu filho estava em mim, e eu não o conhecia, quando ele estava ali, agora através de um campo de cultivo, através de um santo matrimônio, veja, ele se tornou conforme minha imagem, e eu o conheço, e eu posso ter companheirismo com ele, e ele veio exatamente no tempo, quando era o tempo certo, agora sim esteve você, se você tem vida eterna, você foi em Deus antes mesmo que houvesse o mundo, você é uma parte, um filho de Deus, um atributo de Deus, ele sabia a exata era em que você vivia, ele os predestinou para essa era, para ocupar este lugar, e ninguém mais poderia ocupá-lo, não importa quantas personificações e coisas tais, você tem de estar ali, porque ele sabia que você estaria ali, agora você está manifestado, agora você pode ter companheirismo, companheirismo com ele, e é isso que ele quer, ele está anelando o companheirismo, sendo adorado, por isso se sua vida não esteve, esteve sempre como um atributo em Deus, você é só um imitador do cristianismo, se você não esteve lá, é apenas um imitador, está vendo, haverá milhões e milhões deles, eles serão apenas imitadores do cristianismo, isso é a Uribe, temos muitas denominações, temos muitos crentes de igreja, muitos membros de igreja, temos a Virgem Nécia, e tantos, que estão dentro das igrejas, cantam, louvam, sentam-se no banco de igreja, colocam o dinheiro na salva, e pensam que estão seguros, pensam que são a maior igreja, a mais antiga, a mais velha, e assim por diante, mas somente os que estavam na mente de Deus, e que podem carregar esse segredo, eles têm a genética, eles carregam genes, veja, e eles trazem traços característicos em sua genética, por isso Jesus disse, pai, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti, torna a dar-me, a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo fosse formado, veja, lhe desse os poderes sobre toda a carne, Adão tinha controle, Adão dominava, e Adão podia criar, mas ele perdeu o título de propriedade, mas Deus não perdeu os seus eleitos, veja, então o segundo Adão, paga o preço na cruz, derrama seu sangue, por dois mil anos, ele está no santuário celestial, intercedendo, por cada nome que estava no livro da vida do Cordeiro, quando termina a intercessão, quando chega o tempo, veja Apocalipse 17, nos dias da voz dos sete monjes, então eles saem de lá, dessa luz inacessível, lá no santuário celestial, e entra em morte, bem mudando de forma, até que ele é visto em forma de um Cordeiro, veja, mas ele era um homem, da raiz de Jessé, da família de Davi, veja, pagou o preço, sangue, era humano, e tinha amor no coração, e desce a terra, e Apocalipse 10, com esse título de propriedade, ele tem um propósito, chamar, chamar essas sementes que estavam sobre a terra, esses que estavam em sua mente, desde antes da fundação do mundo, esses que podem crer em toda palavra, esses que estariam aqui na última era, veja, e seriam trazidos pelo poder da palavra falada, a nova criação, veja, a nova criação, o primeiro, foi Jesus, veja, um anjo veio a Maria, mas a palavra do anjo era a palavra de Deus, para se materializar em Maria, depois tivemos dois mil anos, veja, mas agora, aqui no tempo do fim, o mesmo anjo que veio a Maria, veio a nós, a palavra do anjo, é a palavra de Deus, para manifestar, os filhos da promessa, depois das bolas do Cordeiro, veja, a palavra falada, é a semente original, entre esses filhos, criados de novo, criados na imagem da palavra, novas criaturas eles são, eles estão ressuscitados, veja, voltaram a ser grão, a vida que estava, no grão original, Jesus passa por todo o processo, e volta agora, para a semente real, essa que está viva, e que pode tomar toda a palavra, estamos agora, na maior batalha jamais pelejada, cavaleiro do cavalo amarelo, por nome morte, veja, mistura, denominações, credos, dogmas, veja, preparando-se para enfrentar, o cavalo branco, o cavaleiro, Cristo, a palavra, a palavra pura, veja, a maior batalha jamais pelejada, e os dois estão se enfrentando aqui, nesse campo de batalha, que é a mente humana, veja, seguindo, esse cavaleiro do cavalo branco, a uma igreja, porque o Espírito, o cavalo é sobre a palavra, e nós também, cavalgamos sobre a palavra, porque veja, assim como Eva foi gerada de Adão, nós somos tirados de Cristo, se ele é a palavra, essa igreja, tem que ser a palavra, por isso Jesus disse, aquele que é limpo, ficará mais limpo, limpo de toda sujeira, toda razão, toda imaginação, toda memória, todo credo, todo dogma, tudo, e permanecerá apenas a palavra, e sobre esta palavra, descerá o poderoso Espírito Santo, para trazer a fé de rápido, meu irmão e minha irmã, Deus te abençoe, espero que tenha ajudado, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus, amém.